Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta no Trópico 5, meus queridos, é isso aí, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série, muito obrigado a todos vocês, e bora que bora continuar então aqui, ganhamos a eleição no vídeo passado, né, temos algumas missões, construir Steel Mill que está na construção, a clínica, a nova clínica também está em construção, que a gente pôs aqui embaixo, E temos também que construir o Army, Army, então vamos lá, vamos construir Army, estão pedindo para construir restaurantes, Arm Base, acho que eu ainda não tenho, né, temos Barracks, Arm Base ainda não, Research, tá, tem que então fazer aí a Research, né, Cadê restaurantes? O povo, o povo quer comer, o povo está com fome Beleza Eu preciso fazer mais ruas, né, deixa eu fazer aqui então, aproveitar, melhorar nossas infraestruturas de estrada, não cara, é aqui, é Road Beleza Aqui vamos fazer outro quarteirão Não, cara, que loucura, eu quero reto Nossa Tem alguma coisa errada com esse terreno, não é possível, velho Pronto Deixa eu ver se agora vai, né Porque ele vai meio que sozinho, tá, galera É por isso E aqui a gente pode então também puxar outro, ó Aqui Aqui, beleza Beleza Então estamos evoluindo, hein Estamos evoluindo, hein Que bonitinha que está ficando a cidade, cara Vamos ver como é que está então aqui a nossa, ahm A nossa evolução aqui de descobertas O próximo que a gente está fazendo é o próximo que a gente está fazendo É o Tanques, beleza Vamos ver se a gente consegue colocar mais alguém na biblioteca Já está lotado, né Mas nós não temos nenhum Manager Vamos aumentar então a efetividade com o Tycoon como Manager Muito bem Beleza Porque aí a gente consegue evoluir mais rapidamente, né, galera É essa a ideia Bom, eu estou colocando uma velocidade um pouco maior Às vezes eu diminuo, às vezes eu aumento, tá Você pode acompanhar aqui quando eu faço isso No canto esquerdo onde tem o mapa Você vai ver todas as informações Se está acelerado ou não Beleza Mas... Demora Tem algumas construções que demoram muito mesmo Então assim Coisa meio pancada Estamos com poucos objetivos Quase nenhum, né Objetivo Chegou mais mercadoria aqui Mais dinheiro Então... Então... Tá... Eu vou aproveitar, galera Eu já vou construir barracks Que eu sei que eu vou precisar Construir três barracks Tá... Barracks é isso aqui, ó Beleza Do exército Muito bem Beleza Do exército De vez em quando Eu estou vendo que tem muita gente Acompanhando comigo A série E isso é legal Porque a gente vai aprendendo juntos, né, galera Como se joga, tá Tem gente mais experiente também Que pode deixar bastante informação aí Ser de jogo, né É isso aí Veio bastante dinheiro, mas acho que a gente tá consumindo bastante dinheiro também, né Porque... Não... Tá aparecendo a notícia de que... Só que a gente nunca mais fica num positivo Então... Estamos lascados aqui, né A embaixada não ficou pronta ainda A gente pode dar prioridade nas coisas que a gente vai construir também Ah, aqui tá quase, hein, galera, ó Opa, bastante dinheiro Veio 15 mil aqui pro bolso do tio, né Ó, 16 mil Um navio, cara E o outro com 10 Beleza O Axis... O Axis está precisando de dinheiro, né Que é o Hitler, né De dinheiro, não De metal E os aliados também, né Eles querem fazer negócios comigo Eu vou aceitar 10 mil Para não vender Pro... Pros Axis Vou vender pros aliados Beleza É Nós descobrimos o tanque Ele foi deixado Unlocado Em uma excedição militar Nós o tomamos por uma espécie E por um tempo Controlei a maioria da Europa Nós eventualmente Descobrimos de combustível Mas... Nós conseguimos desmantelar o tanque Constru... Podemos construir o... Não... Não... Podemos... Podemos... Por aqui, ó Isso Menino Temos uma base boa O exército Agora mexe com a gente, cara Nossa, mexe com a gente Que vocês vão tomar bala Muito bem Demos estrada para eles Aqui, galera Eu vou descer, ó Uma estrada daqui para cá Beleza Aí... Ah, isso Maravilha Depois a gente vê que a gente faz esses espaços vazios, né Bom... Sugestão é... O que que eu tô precisando aqui, né, cara? Puts! Eu construí do lado errado, cara! Noooooooosssss Que derrota, maluco! Bom... Easy Que loucura, hein, cara? Beleza Chegou E aí É Que me deixou... Para ir ao army Porque, ó Bom, vamos ver o que a gente tá faltando aqui Pra essa coisa Eu vou A gente pode fazer aquela rota, né, cara Fazer uma rota de exportação Porque, ó, não tá produzindo, tá vendo Podemos fazer uma rota de exportação aqui Que eu peguei uma barata, né, cara De coal e iron Da Venezuela Steel Export Eu posso importar, então O iron E o coal Só que O que que eu vou ter que construir Mais uma aqui, cara Tô com bastante dinheiro Eu vou construir mais uma doca Aê Match Estrada Beleza Beleza Agora Aqui Eu vou fazer um quick build Aqui Quick build Aê Beleza Agora Agora temos chips Só não temos funcionários, né Eu venho aqui Nas rotas E vou importar A gente pode exportar as coisas E a gente pode importar, então O ferro E eu vou colocar, então Um chip Pra importar o ferro A Joana Peraí Peraí Por que que tem dois Importar o ferro Não Remove chip Pronto Agora eu vou fazer O coal E eu vou pegar A Sabrina Beleza Por que, galera Porque aqui Eu preciso, então De Iron E coal Que é os Inputs Tão vendo? Steel 1000 Tem coal de input E iron de input E o steel output Que é o que eu vou exportar, tá Então Eu vou Pegar Matéria-prima Importar Matéria-prima Pra poder exportar O produto final É isso aí Dicas de exportação Com o tio Luiz Só que não Temos um Então Arm base Não Barracks Aqui Podemos Ver o que que nós podemos Ter aqui Ok Construir Mais uma Paraparates Então Aqui Muito bem Temos 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 Pessoas Temos Temos Embaixada Cadê a embaixada? Tá pronta? Beleza Beleza Vamos Convidar Aqui Os Aliados Muito bem E as coisas As coisas estão indo As coisas estão indo Bem Estamos Exportando Os goods Estamos sem matéria-prima Entendeu? Ó Ó Essa aqui É a informação Para produzir steel Precisamos de aço E couro Eu não tenho Ainda A O que que a gente pode fazer Também agora? É Descobrir Tá? Onde que nós temos Coisas para descobrir Ó Aqui ó Dá uma expedição Aqui ó Aqui ó A expedição Bem aqui Beleza E vamos ver Qual que é A outra missão Que tem Para a gente Construir Um Lighthouse Beleza Vamos lá Então Construir Lighthouse É isso aqui ó Os caras Querem Que a gente Construir Isso Aqui Ser colocado No oceano Muito longe Da ilha Vamos colocar Aqui ó Beleza Já temos Também Aqui um Lighthouse Né Cara Isso aqui Tá sem peixe Aqui nessa área Aqui né Acabou Provavelmente Os peixes Dessa região É por isso Vamos ver Se resolveu O coal Iron A gente tem O coal A gente precisa Ainda Trazer E por isso Nós estamos Defendendo Ali Naquela Naquela Área Tenho Dinheiro Vamos ver Se é Esse Esse Bonito Aqui Ah Chegou Chegou O navio E acho Que agora As coisas Vão melhorar Aqui Vamos ficar Só de olho Se é isso O meu Ó A navia Usada Aqui Tá Tá A mil Cara A milhão Eita Esse troço Ainda Não Funfa Deixa eu Só Olhar Aqui De novo Como É Que Tá Minhas Rotas Leva Dois Meses Pra A gente Importar Eu posso Fazer Outros Negócios Que Eu Não Estou Fazendo Né Galera A gente Pode Eu Tenho Mais Dois Mais Duas Coisas Aqui Eu posso Exportar Pineapples E Eu posso Exportar Também Não Importar Não Exportar Iron Iron Acho que Eu já Estou Export Jewellery Deixa eu Ver se Isso Funciona Aqui Tá vendo As rotas Ativas Beleza Recebemos mais dinheiro agora dos aliados Então E olha Já começou a funcionar Então aqui A meu Steel Mill Porque agora nós temos então o input Do Goal e do Iron O interessante seria se a gente tivesse essas minas Mas a gente não tem A única mina que a gente tem é essa daqui Que é de Iron Essa mina é de Iron Eu não precisava, talvez Eu não sei porque que eu tava Eu não tava conseguindo Iron suficiente Mas também Eu preciso descobrir Outros tipos de minas aqui Arm Base Tá ficando pronto O que mais? O que eu posso Construir aqui Uma fábrica de cigarro Room Quem sabe Mais casas Apartamentos Mansões Parques Hotel Grocery Clinic Church Bank No Observatory Colet Facu Mano Eu vou construir uma facu Pra negar aqui Que tal Que tal Ah Nós somos muito Foda Tá muito foda Isso aí Muito bem Neo Steel Esse cara nasceu também Agora Vai ser assim mesmo Beleza Temos um Então Um outro Aqui Se a galera Que tá Acompanhando Que joga o jogo Me explica Por que que Esses caras Aparecem Tá bom Nossa Que negativa Minha conta Agora Eu sei que Ficou cara Essa faculdade Não precisava Arrebentar Meu bolso Mas é isso aí Galera A gente vai ficando Então por aqui E a gente continua Exatamente nesse ponto Pro próximo vídeo Aqui no canal Beleza Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até mais